Bom, tem outra aqui que é muito legal, que é o NoCaseGlobe, que você pode fazer o padrão casar, independente do carácter que está em caixa alta ou baixa, isso aqui é bastante autoexplicativo, ela vem desligada, por isso que se eu fizer eco, deixa eu voltar lá para o curso shell 0, ah não, era no teste né, eu estava em testes, é lá que estão os nossos arquivos ali ó, né. Então, por exemplo, se eu colocar ls a asterisco, ele não vai achar uma ocorrência, eu preciso colocar a asterisco para ver quem começa com a, correto? Então, com o NoCaseGlobe isso funcionaria, deixa eu mostrar né, não custa nada, então ó, não sei porque eu reaproveitei, só para não escrever shoppt, né. NoCaseGlobe, tá, e agora eu vou fazer aqui ó, ele aceitou, correto? Eu acho isso um perigo né, porque o grande barato aqui é você ter nomes diferentes, nomes diferentes quando são escritos com caixas diferentes né, e você já escreve, você já cria seus arquivos dessa forma, pensando nisso, aí na hora de alguém chegar e fazer um script, coloca um NoCaseGlobe, e para casar com qualquer ocorrência fica meio complicado né, e outra né, tem formas de a gente trabalhar com maiúsculas e minúsculas, correto? Então tá lá. Aliás, como vocês fariam? Eu falei, você falou, vocês falaram certo, mas como é que vocês fariam para listar aqui arquivos que batessem tanto com a forma maiúscula ou minúscula? Tá, então como é que seria aqui, deixa eu, deixa eu criar um arquivo aqui ó, a.txt e aa.txt, só para ter dois, tá, então eles aparecem aqui ó, a e a, né. Beleza, como é que vocês fariam para listar a e aa, tanto faz se é maiúscula ou minúscula? Eco, colchete, assim, tem que fazer de novo, a, a, ok, ponto txt. E, mas cadê o a? Aí você teria que fazer outra para, asterisco, aí traz todo mundo. E agora? No case club? Se eu quisesse apenas o primeiro carácter, seria moleza, né, isso aí é uma enrolação a mais. A asterisco, ele vai mostrar o a maiúsculo e a aa, ele já colocou a maiúscula, a minúscula e qualquer coisa, né. Mas, é, é uma solução, não deixa de ser uma solução, só que eu, aqui eu estou, eu não estou limitado a essas duas situações, né, o maiúsculo e minúsculo do aa e o a, né. Mas o no case globe também não me resolveria isso, né. Aqui teria que ter um, então vamos colocar aqui, aqui eu não colocaria, eu colocaria direto o ponto txt, tá, tá, lá, a, aí ele pega os outros, né, de uma forma. Mas eu acho que a, o problema dos padrões é exatamente esse. Eles não são metacaracteres de expressão regular, então o que acontece é que eu não posso usar aqui o quantificador. Então, é, é um ou mais ocorrências disso. Mas a gente vai ver isso aí já já. Tem solução. Importante é vocês verem que tem um problema também, que ele é real. Tem ainda um no globe, que quando não é encontrado o nome de arquivo, correspondente, padrão finido, o chefe expandirá o próprio padrão na forma de string. Mas com essa opção ligada, ele expande uma string nula. Então, se eu pegar aqui, ó, eco zz de novo, né, agora eu estou aqui falando do nu globe, porque o comportamento padrão dessa expansão, né, é que quando ela não encontra uma correspondência, ela, eu já mostrei isso acontecendo, né, ela mostra de novo o padrão, é como se eu estivesse dando o eco desses caracteres aqui. correto? Mas, se eu tiver com o nu globe habilitado, e fizer isso de novo, ele me retorna uma string nula, vazia, né, uma string vazia. Então, essa é a diferença do comportamento. Vamos ligar, né, para deixar como estava. Beleza. E, não globe, que é o mais legal de todas, né, que você simplesmente desliga a possibilidade de fazer expansões de globe. Tá, então, isso aqui é muito útil, por exemplo, em programas como esse que estão rodando aqui. Esse programa aqui é um, eu estou pegando um texto, um arquivo de texto, que vai conter asteriscos, vai conter outros símbolos que poderiam ser considerados expansões. E eu estou mandando imprimir, tá vendo isso aqui, ó, está sendo impresso. Se eu tivesse um asterisco, eu tivesse com o globe ligado, eu não poderia fazer essa impressão, eu teria problemas. Toda vez que eu tivesse um asterisco aqui, ele ia pegar e mostrar para mim uma lista de tudo que está na pasta. Evidentemente, existe outra forma da gente fazer essa expansão sem precisar ativar o no globe. Como seria? Essa é fácil, hein? Isso. Você escapa. Evidentemente, nessa situação aqui, gente, é melhor desligar o... Aligar o no globe mesmo, viu? Porque é muita coisa sendo processada. Se você ficar controlando, acompanhando as suas aspas, você se perde, até porque aspas também fazem parte do texto. Aqui, ó. Você está entendendo? Então, aspas aqui pode complicar mais a sua vida do que ajudar. O melhor mesmo é você fazer, desligar o globe. Esse tipo de programa vai exigir isso. Bom, só um detalhe aqui, que o no globe, ele é diferente. Se a gente olhar aqui no help do shoppt, você vai ver que algumas opções aqui, está vendo o menos o, ó. Essa... Existem opções que estão aqui do shell, que a gente tem que controlar com o menos o, o set menos o, tá? Então, o no globe é uma dessas opções. Então, a gente utiliza esse comando, ó. Eu botei o menos p aqui para ver o status, está vendo, ó. Shoppt menos p, ó, para ver o status desse no globe. Se não, ele nem mostra para mim. Deixa eu mostrar aqui, ó. Shoppt menos p para mostrar, está certo? O, é aquela opção para mostrar. Vou mostrar assim, no globe. Ó, não completa, está vendo, ó. Não é uma opção de shell válida, está certo? Mas, se eu mostrar aqui com o o, eu vejo essas opções de shell que eu controlo com o set e não com o shoppt, tá? Então, olha, ó, set mais o no globe é uma dessas opções, tá? E ele está, o engraçado, vocês têm que decorar isso e confunde. No set, o mais é para desligar. Então, o mais é desligado e o menos é ligado, tá? Então, você vai fazer aqui, no caso, para desligar, ou para ligar o no globe, né? Porque ele é... É por isso que eu não gosto desses nomes negativos, né? No globe. Eu preferia globe on e globe off. O globe on e sei lá. E você desliga. Então, ó, se eu fizer set menos o no globe, agora ele até completa para mim, como eu botei ali no exemplo, né? Ele está ligado. E se ele está ligado, quando eu faço o nosso eco asterisco, ele só vai voltar asterisco mesmo, tá? Para eu ligar novamente, é o mais. Ou, para desligar ali, está vendo? É isso que confunde. E aí, está desligado novamente. Esse negócio de ligado no falso, para mim, é complicado. Mas vamos lá. Vamos seguir em frente. O no globe é isso.